Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente eu quero agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que vem me adicionando no WhatsApp exclusivamente para contratar a parte de serviços, consultoria e configuração online pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa e também agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo privado e particular, conteúdo gravado por mim, aonde eu gravo muitos conteúdos aqui pro canal e também conteúdos privados referente a algumas configurações, como por exemplo, load balas, configuração de bordo e concentrador com SPF, configuração de VPN, nesses conteúdos são conteúdos privados que você adquire e aprende o passo a passo daquela determinada configuração, beleza? Pessoal, voltando aqui nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui mais uma parte do servidor de log, utilizando aqui o Proxmox como servidor base, dentro do Proxmox, vamos acessar aqui, o Proxmox está instalado aqui dentro do servidor, esse é o nosso servidor Proxmox, tá? Então ele roda em cima do hardware necessário que a gente tem, e dentro do Proxmox eu tenho vários servidores. Então eu estou demonstrando pra vocês aqui sobre o servidor de log rodando em Linux, tá? Então esse servidor roda na versão do Linux, no Ubuntu, tá? Ele vai salvar todos os logs da sua rede e vai armazenar esses arquivos caso você tenha necessidade, né? Em um futuro próximo, ou em um futuro aí, né? Espero que não tenha essa necessidade, mas caso você tenha necessidade de puxar o log e pra poder descobrir quem é a pessoa que teve aí o incidente que você recebeu aí, por exemplo, o seu link, você foi receber uma mensagem do seu link dedicado, do seu link da Vivo, da NET e da TIM, que obteve um crime referente aí o seu IP de acesso. E aí você não sabe o que fazer. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai ver aquele relatório que o pessoal vai te passar, e aí, pessoal, você vai verificar lá o dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, o IP que foi acessado lá, que teve o ataque, né? O IP da empresa, o site, enfim. E aí você vai localizar isso conforme os logs gerados dentro da sua rede. Pra isso, né? Aqui é o servidor de log, é o Proxmox. Pra isso eu tenho essas ferramentas aqui, ó. Aqui eu mostro pra vocês o diretório onde ficam armazenados os logs, que é criado, né, dentro de um diretório microeitique, né? Barra var, barra log, barra microeitique. Barra var, barra log microeitique. Dentro do microeitique você vai ter os logs das datas geradas aí, conforme, né, o arquivo for rotacionando. Ele vai, cada dia ele vai criar um arquivo desse e compactar esse arquivo. Pra caso você venha a precisar, você tem esse arquivo pronto ali. E aí você pode acessar esse arquivo, por exemplo, por essa ferramenta, o INSP. Você acessa o arquivo e aqui você pode baixar esse arquivo pro seu computador. Dependendo do tamanho da sua rede, você não vai conseguir abrir esse arquivo com um bloco de notas padrão. Você precisa baixar alguma ferramenta que abre bloco de notas, né, arquivos TXT, acima de 10 gigas, né, acima de 50 gigas. Isso depende muito do tamanho do seu provedor, quantos clientes seu provedor tem, tá? Então fica tudo aqui, pessoal, tá vendo que é interessante, ó? Tudo aqui bonitinho pra você pegar e baixar. Cada um com a sua data, a hora, tudo bonitinho, tá vendo? Tá? E aí você também, né, tem a parte de análise aqui, ó. Onde, por exemplo, vou estender essa tela. Ó, eu vou clicar aqui no navegador. Vou abrir um site aqui qualquer. Ó, vou deixar, vou aqui abrir o UOL. Olha só o tanto de log que gera, tá vendo, ó? Cliquei no UOL, ó. Vamos abrir aqui. Esse site aqui, ó. Tá vendo? Olha o tanto de log que gera, gente. Olha o tanto de log que gera. Então, meu, é... Não tem como escapar. Quem tá acessando, quem é cliente da sua rede, tá acessando um determinado site, fazendo uma compra com um cartão colonado, e isso é pego lá, né, no site, né, vai saber a hora, minuto, né, o mês, dia, hora, minuto, segundo, a origem, o link, né, por exemplo, que tá o link vivo, que eu defini como link vivo, endereço MAC, o protocolo TCP, o endereço IP de origem, destino e origem, tá? E a porta de acesso. Com isso, você consegue pegar, né, o criminoso, né? E esses logs vai tá salvo aonde? Aqui, ó. Tá tudo compactado. Vai tá compactado, né? Tipo assim, todo dia vai gerar um arquivo desse aqui. Todo dia gera um arquivo desse. Tá? Todo dia gera um arquivo desse aqui. Esses arquivos aqui, ó, são esses aqui. Com isso, você tem esse acesso aqui. Caso você receba uma intimação da polícia, você fala pra eles que você tem uns logs de acesso. E aí você passa esses logs de acesso pra polícia poder fazer a perícia em cima dos logs. Dessa forma, você vai conseguir se defender falando que você tem um provedor de internet e você não sabe o que as pessoas acessam, mas você tem um log de acesso que pode mandar pro pessoal da perícia poder investigar. Beleza? Aí fica muito mais fácil a sua vida, né, pessoal? Você se mantém seguro, se mantém atualizado, né? E você aí, né, sempre vai tá tranquilo. Agora, se você não tem, né, ou não quer montar, não sei, por algum motivo, você corre o risco, sim, de responder por um crime que você não cometeu, ainda mais na parte de internet. Então, buscando na parte de internet, pode ser vários tipos de crime, né, você pode se enquadrar em vários crimes, né, nessa parte de internet aí, crime digital, vai colocar informação de quadrilho, um monte de coisa, pessoal. falsificação de documento, uma par de coisa, colunagem de cartão, vixi, entra uma par de coisa. Aí, se você for responder por esses crimes, né, você vai dançar, né, igual eu tô falando nos outros vídeos. E aqui, pessoal, esses logs, ele é programado pra gerar durante o ano inteiro. Então, você vai ter 365 logs. Por isso que eu falo com as pessoas, quer montar um servidor de log, precisa de um HD de no mínimo 1Tera, dependendo da estrutura do seu provedor. Ah, posso colocar um HD de 120GB? Se você quiser colocar um de 120GB, fica a critério seu. Entendeu? O recomendado aqui é uma parte de segurança, gente. A mesma coisa você comprar um carro, uma BMW de 500 mil reais, e você tem 500 mil reais e anda de BMW de 500 mil reais. Você vai comprar lá, você não tem 500 mil, você tem, sei lá, alguns milhões. Aí você vai me comprar uma BMW de 500 mil reais. Show de bola, top. Só que você não blinda o carro. O que adianta? Não adianta porra nenhuma. Você não tem segurança nenhuma. Entendeu? Tem pessoas que compram carro de 100 mil reais, 150 mil, e manda blindar. Vai lá, coloca mais um, gasta mais 100 mil em blindagem. Se você estiver dentro do seu carro, alguém vai te roubar, você ali, tá seguro dentro do seu carro. claro que você precisa entender isso dessa parte aí, né? Qual que é a blindagem que vai segurar, vai segurar qual calibre, qual calibre. Isso é uma ideia. Então, você vem na internet, você não, e não tem um servidor de cash, um servidor de log, você não está blindado, né, contra nada. Se você tem um servidor de log, você já tem uma segurança, né, e essa segurança vai proteger quem? Seus clientes? Também, mas principalmente você, que é o dono do provedor, que vai lá, compra link, link de internet, paga a cara na internet, para poder compartilhar, compra equipamentos, para poder atender mais regiões, atender mais bairros, compra fibra ótica, compra suíte, compra roteador, entendeu? Então, esse investimento, por exemplo, se você é pego, né, como crime digital, quem vai responder o crime é você, se você não tiver como provar, você, o seu provedor, provavelmente vai ser fechado, os seus equipamentos, vai ir para uma perícia, vai ser apreendido, e aí você vai dançar, e você vai ficar chorando, né, e outra, você pode até ser preso, dependendo do crime, que o pessoal te enquadrar. Então, para você se defender contra isso, o servidor de log, com certeza, vai te ajudar em muito, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu provedor, beleza, pessoal? Essa é a ideia, que eu quero demonstrar aqui no canal, para as pessoas que tem provedor. Ah, sou pequeno, isso nunca vai acontecer comigo, tomara que não, mas se acontecer, você vai dançar, tá? Tomara que não, tomara que não aconteça mesmo, né? Mas se acontecer, gente, a gente não sabe para que a gente vende internet, a ideia, quando você é um provedor, você quer pegar cliente, a sua ideia é, quero cliente, quero cliente, quero cliente, quero cliente, tanto faz, preciso vender, vende, 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 compre, 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 é igual aquele cara lá, que tem um canal aí, que o cara, compre, 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 entendeu? Você quer vender internet, isso que importa para você, não interessa se é para um pedófilo, se é para um, sei lá, um criminoso X e Y, não interessa, o seu negócio está vindo da internet, mas o cara está fazendo crime com a sua internet, quem vai pagar o crime é você, não o cara, entendeu a pegada? Então se você não tem um servidor de log para provar, aquele acesso daquele dia, daquela hora, daquele mês, foi do IP lá, do fulano de tal, você que vai pagar por esse crime, gente, é você, servidor de log custa caro? Na minha opinião não, segurança nunca é caro, gente, segurança nunca é caro, a diferença de caro, é assim, não custa caro, mas para mim é caro, é caro para você, talvez é que você não, não queira fazer investimento, porque se você quiser fazer investimento, uma máquina, um HD de 1 tera, dependendo lá, se for só para log, 8 gigas de memória, isso é caro para você ter a segurança, a sua segurança aí, caro é você, você precisar de querer um, contratar um advogado criminal, para te tirar da prisão, se você for preso, isso é caro, isso é caro, caro é você ficar preso, por alguns dias, ou semanas, pagar fiança, isso é caro, e ficar respondendo um processo, por um crime que você não cometeu, isso é caro, e vai custar o resto da sua vida, entendeu, então entendam pessoal, servidor de log, entenda a necessidade, e a segurança, que é ter um servidor de log, dentro do seu provedor, se você entender isso aqui, está tudo certo pessoal, quer instalar um servidor de log na sua rede, meu contato de whatsapp, está aí para quem precisa de consultoria, trabalho sério, se você quer brincar, nem precisa adicionar, se quer me adicionar ali, para ficar obtendo, sei lá, tipo, conversa fiada, não me adiciona, meu negócio é um trabalho sério, divulga um trabalho sério, e nessa parte, é segurança, entendeu, é segurança, segurança sua, que eu estou te falando, eu estou te vendendo um serviço de segurança, tá, e aqui, meu, é tranquilo, parte de instalação, configuração, sistema rodando, é tudo homologado, tudo testado, entendeu, depois que instala o servidor de log na sua rede, ele é monitorado por uma semana, para ver se está correndo tudo certo, correu tudo certo, tranquilo, só que o servidor de log hoje, nesse que eu instalo, você paga um valor da instalação, configuração do sistema na sua rede, você paga um valor de mensalidade, sim, para poder manter esse servidor, sempre atualizado e funcionando, beleza, assim que funciona pessoal, assim que é, se precisar, o meu contato, quem já acompanha o canal já sabe, whatsapp direto, tá, fala comigo direto, sempre que você me adicionar no whatsapp, você vai falar comigo, beleza pessoal, muito obrigado pela atenção, fique com Deus, e até os próximos vídeos, valeu, e aí, e aí, Obrigado.